O Corpo de Bombeiros atua em diversos tipos de ocorrências, como acidentes, resgates de animais e incêndios florestais. A maioria dessas ocorrências concentra em atendimento pré-hospitalar, que a gente vai estar dando a primeira resposta para estar designando as vítimas para os hospitais ou até a ajuda de outros órgãos. Temos capturas de animais em risco, corte de árvores, naturezas de defesa civil também. E a gente preocupa muito nessa parte do ano com as naturezas de incêndios florestais, que são incêndios em lotes vagos e incêndio em área rural e área urbana. De 2022 para 2023, no primeiro semestre do ano, houve redução no número de ocorrências de atendimento hospitalar. Em contrapartida, as de combate a incêndios florestais aumentou. No primeiro semestre de 2022, a gente teve cerca de 2.300 atendimentos. Até o presente momento, 2023, nós temos 1.700 ocorrências. Então, teve uma queda considerável, mas as outras naturezas, porém, as outras naturezas, teve um aumento de cerca de 20%. Vale destacar principalmente os incêndios florestais. 2022 foi um ano atípico, que a temperatura não foi tão alta, choveu bastante. Então, nós tivemos aí diversas ocorrências de incêndios florestais, mas em comparativo de 2022 para 2023, nós tivemos aí um aumento de 20%. 2022 foram 200 ocorrências no primeiro semestre, até o presente momento já são 250 ocorrências. A tendência é que este ano, os números de queimadas superem os de 2022 até o fim do ano. Por isso, o Corpo de Bombeiros tem atuado na prevenção aos incêndios florestais. A gente está acompanhando a previsão meteorológica e tudo. Ainda está por vir o período crítico, que começa aí em julho, já começa, mas a concentração maior é agosto a setembro, né? Que é o maior número de ocorrências que a gente tem de incêndios florestais. Então, a gente está fazendo um trabalho no ano de 2023 de prevenção com todos os municípios atendidos por patos. Nós estamos treinando, já treinamos as defesas civis de cada município. E agora, na parte de julho, nós vamos concentrar os esforços no treinamento de brigadistas nessas regiões, brigadistas voluntários e de fazendas, das principais fazendas que possam nos ajudar durante o combate, para a gente ter uma expertise de incêndio florestal com todos os municípios. Vale lembrar que, em caso de emergências ou urgências, o canal de atendimento é o 193. Pode estar ligando o 193, aí cai na nossa central de atendimento, pode estar vindo qualquer tipo de ocorrência, que a gente atende ocorrências também, das pessoas que têm algum mal não definido, não possam ligar, estão próximas ao corpo de bombeiro, pode estar vindo no nosso quartel, a gente presta o atendimento aqui também, mas a maioria das nossas chamadas, o 193.